O acusado do duplo atentado de Boston compareceu nesta quarta-feira à justiça. Jokar Tsarnaev, de 19 anos, se apresentou a uma juíza federal da cidade de Boston e se declarou inocente. O réu responde a 30 acusações, 17 delas são punidas com a prisão perpétua ou com pena de morte. Autoridades afirmaram que Jokar realizou o atentado com explosivo na linha de chegada da maratona de Boston junto com seu irmão Tamerlan, de 26 anos, morto durante um confronto com a polícia. O atentado na maratona deixou três mortos e 264 feridos. Diante de cada acusação, Tsarnaev, que é de origem chechena, repetiu várias vezes que é inocente. O julgamento ainda deve levar alguns meses para começar. Muitas vítimas do duplo atentado compareceram à audiência nesta quarta-feira em Boston.